Olá, somos Giovanni Rodrigo. Em 2022 deixamos nossa vida tradicional e saímos de Mauá, São Paulo, com o nosso Motorhome, rumo a uma incrível expedição pelas Américas com destino ao Alaska. Já conhecemos lugares incríveis e temos muitos outros para conhecer. Se inscreva no canal e ativa as notificações para nos acompanhar nessa jornada. Bom dia, meus amigos! Bom dia! Estamos começando mais um dia aqui nos Estados Unidos. Gente, que lugar bacana! Da hora a gente parou, já estamos aqui há duas noites. Paramos aqui depois que saímos ali do Parque Nacional Grand Canyon, aqui nessa floresta nacional. Tem um nome diferente essa floresta nacional. Vou ficar devendo para vocês, mas eu vou deixar aqui na parte de baixo do vídeo. É do ladinho aqui do Grand Canyon, da saída do parque ali. Você sai, acho que 3, 4 km, você já tem o acesso a essa estrada aqui de chão, estrada de terra, mas muito boa. Tem um pessoal que vem acampar aqui, tem uma barraca aqui que já está desde que a gente chegou. Lá tem uma van, está se preparando para sair. Esse motorhome já está, desde que a gente chegou ali estava aí também. E eu acho que o pessoal da cidade também para os carros delas aqui. Esse caminhão chegou ontem, encostou aí, os trabalhadores largaram ele aí e foram embora. Tem outro motorhome grandão ali, outro ali. Então é um lugar muito bom. Carros de passeio também, vem para cá. Imagina aí que o pessoal que vem passear no parque nacional e que não vai ficar hospedado lá dentro ou de motorhome também para ficar lá dentro do camping, para aqui para descansar e depois seguir ou ir para o parque novamente no dia seguinte. Alguns podem ter aquele acesso que a gente tem, que permite entradas nos parques nacionais por um ano. E facilita, né? Então a pessoa não precisa gastar com hospedagem. Aqui é um lugar muito seguro, gente. A gente parou aqui, ó. Na verdade a gente tinha parado na primeira noite aqui, ó. Perto desses pinheiros. Mas como o sol ali faz sombra durante o dia e a gente precisa para carregar nossas placas solares, a gente mudou para o lado de cá. E ó, nossas plaquinhas da Boutia aqui, ó. Mandando bala, carregando lá a nossa estação de energia. Fora as nossas placas solares do carro que a gente já sempre teve. Estão carregando muito bem nossas baterias, então show de bola. Nossa Starlink funcionando, internet de alta velocidade aí, onde nós estivermos. O sinal de celular aqui também funciona, mas como estamos mais no meio do mato, ele dá umas falhadinhas, né? Então a Starlink ajuda nesse sentido. E hoje a gente deve seguir aí para um novo ponto aqui na região também. Ainda no Arizona, nós pretendemos chegar na cidade de Flagstaff, que está, se não me engano, uns 80... Não, deve dar perto de uns 100 quilômetros daqui de onde nós estamos. É uma cidade, uma das grandes cidades próximas aqui do Grand Canyon. E a gente vai passar lá porque precisa aí ajeitar coisas para o dia a dia, né? Fazer algumas compras. Nossa água também no motorhome já está quase no fim. A gente precisa recarregar. Vamos parar num posto lá que a gente viu que tem água disponível. Fazer coisas do dia a dia aí que a gente precisa para que a gente possa viver tranquilamente dentro do motorhome, né? No motorhome a gente precisa estar sempre procurando água, lugar para despejar o nosso porta-pote, fazer as compras, já que a gente não compra de monte as coisas, porque não cabe. A gente tem que comprar, né? Conforme a necessidade. Então alguns dias aí a gente precisa deixar um pouco de lado o passeio para poder fazer as coisas do dia a dia. E hoje vai ser um dia de fazer isso. E estamos saindo aqui desse ponto que dormimos no meio da floresta nacional. Foram duas noites muito tranquilas. Um lugar realmente de paz, bem perto aqui do Grand Canyon. Bem perto de um lugar super movimentado, dos mais movimentados aqui dos Estados Unidos. E foram as duas noites mais frias que a gente enfrentou nos Estados Unidos até agora, né? É, a gente está em uma altitude, então é frio, né? Mas foi bem agradável, né? A primeira noite aí foi 3 graus e a segunda 6 graus. A gente não sentiu tanto o frio assim, né? No carro estava quente. Mas já é um teste aí para as próximas noites aí rumo ao norte dos Estados Unidos, Canadá até o Alasca, né? E vamos seguir viagem agora para a Flagstaff. É uma hora e 17 até lá, 131 quilômetros. É bem perto de onde a gente está mesmo. Mas lá a gente vai ter que resolver algumas coisas, como o Rodrigo falou. Vai ser um vídeo bem de rotina aí para vocês. Tchau. 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 E quem disse que aqui nos Estados Unidos não tem o Sigpare? Pariciga. Pariciga. Eu sempre falo errado, né? Lembram da Colômbia? Como tinha esses Pariciga, né? A Colômbia inteira era um Pariciga, né, gente? Eles estão em muitas obras, pelo menos na época que a gente passou lá. Quase todas as rodovias que a gente passou estavam em obra e tinha muitos aqui. O que atrasava demais a viagem. Aqui eu acho que é o primeiro. Não, a gente pegou o segundo. Só o segundo. A gente teve uns pequenininhos que a gente pegou numa cidade pequena, mas foi rapidinho. Ó, aqui é slow, não é siga. Vai devagar, hein? Slow. Gente, olha o trenzão passando aí. É o mais rápido que nós. É, o trem é rápido aqui, hein? Até o trem é mais rápido que nós. O trem é veloz e os trens aqui são grandes. Esses trens de carga, né? Eu não vi trens de passageiro ainda. Deve ser rotas turísticas só. A maioria dos trens que a gente viu é um sonho de carga. Bom dia, eu li bem. Vamos olhar a foto. Vamos olhar a foto. Chegamos aqui no Circo Key, onde a gente vai abastecer nossa caixa d'água. E tem uma... Uma torneira aqui, né? É, entre a bomba 3 e 4. É bem do ladinho da bomba aqui. A gente viu, tá marcado no Ioverlander, nosso aplicativo. Tá ali a torneira. Me ajuda lá? Vou ajudar. Caixa d'água cheia. Muito obrigada aí, Circo Key, por essa água abençoada. É, eles indicam ali que não é potável. É. Mas a gente tem filtro e também coloca um pouquinho de cloro na água e resolve, né? É, o que eles falam também que não é potável é pra você não pegar ali da torneira e já beber diretamente também. E a gente não bebe, né? A gente tem o filtro. Vários filtros, né? Inclusive, nós temos lá seis filtros. Então, essa água que a gente consome passa por uma filtragem bem intensa, né? E um pouquinho de cloro já mata as bactérias. É, a gente tem umas pastilhinhas de cloro que nossos amigos nos deram. Se joga no mundo. A gente era até pra ter trazido do Brasil essas pastilhas e a gente esqueceu. Mas a gente tem uma aí ainda. A gente divide ela na metade e joga na nossa caixa. E vamos lá agora pro nosso próximo ponto de parada aqui em Flagstaff, que é o Walmart. Porque precisamos fazer compras e vamos parar também pra almoçar, né? Já tá tarde, são quase três horas da tarde e a gente tá com fome. Gente, paramos aqui no estacionamento do Walmart, aqui em Flagstaff. Esse Walmart não pode pernoitar. Então, a gente só parou aqui, vamos fazer um almoço rapidinho. E vamos fazer umas compras, né? A gente não vai dormir aqui hoje, apesar de gostar muito de dormir no Walmart. É um Walmart um pouco menor, tem um estacionamento um pouco menor. Então, eles não autorizam dormir. Mas eu tenho um pouco já de feijão pronto. Tenho um pouco de arroz, mas vou ter que fazer um pouquinho mais. Tenho um pouco de feijão pronto. Já tá, inclusive, temperado. Vou falar no Walmart ver se acha uma mistura pra gente. Se ele não achar, vou fazer o ovo mesmo, que é o que a gente tem. Fazer um ovo frito, arroz, feijão, ovo frito, vai ser isso. Mas, às vezes, o Walmart tem umas misturas baratas, não é muito caro, não. O frango assado, a gente dá uma enjoada. Então, acho que se ele achar lá, ele não vai pegando. Ou um frango frito, ou então alguma outra coisa. Eu já tenho o tempero pronto também, então fica bem simples fazer o arrozinho. Bem rápido, né? Muita forma. Meu Deus. Rodrigo tá chegando. Ih, achou alguma coisa? Não. Não? Fazer um ovo, então. E a lavadora lá é alto serviço, assim. Mas eu não entendo nada. Aí eu não sei os preços, tem que ver depois. Aham. Tem uma loja muito grandona, assim. Aham. Tá marcando 8 dólares. Aham. Mas era uma bem gigantona, assim. Mas tem umas menores? Tem. E tinha umas que... Eu não entendo como é que esses preços aí... Tem que falar inglês, aí eu não manjo muito, a gente manja mais. Depois ela vai lá. E agora, depois do almoço, vamos lá no Walmart comprar as coisas que a gente precisa. São pequenas coisas, mas a gente vai mostrando os preços pra vocês. E, gente, que interessante. Essa máquina vende o seu telefone. Olha isso. Já sai dinheiro na hora. Meu Deus. Vou pegar um carrinho. Tem lá dentro o carrinho? Cada Walmart é diferente, né? Aqui é o carrinho do lado de dentro. É, a gente já entrou na parte de roupas. É. Comida lá no fundo. Vamos lá então do outro lado. É que a gente parou o carro desse lado, deve estar na frente da parte de roupas. Geralmente eles têm várias entradas também, né? Mas isso só tem essa saída aqui. É? É. Lá eu vi que é a parte de jardim e tal, mas ele não tem saída. Eu não vi, pelo menos. Ela vai pegar o quê aqui? Vamos pegar ela. A gente tá achando meio pequena a parte de comida desse Walmart, né? A parte maior é de roupas. Vamos ver se a gente acha alguma... Ah, tá a promoção. Tem uma embaixo. Ah, R$7,40. Vamos ver. R$2,00 e R$200. Esse aqui tá R$7,40. Tá mais barato. Esse, né? Porque esse aqui, ó, é libra e tá R$5. Esse é R$2,00 e tá R$7. Ah, então vamos levar essa. É um quilo e pouco. Tá meio barato assim. Aí a gente pega e divide e congela separado. É. Temos aqui uma carne de porco também. Parece uma bisteca, né? Pork steaks. É. Deve ser tipo uma bisteca, né? Eu gosto. Faz tempo que a gente não compra carne de porco, né? Vamos provar, né? Tá com desconto, né? Tá R$3,75 por libra. Então o total deu R$6,87. É. Vamos levar. Essas que estão com etiqueta amarela é que estão em promoção, né? Gente, vou pegar uma dessa salada aqui. Tá R$2,00. É pronta já, né? Só... Já tá lavado, então pra gente é muito bom. Achamos aqui o syrup. R$2,36 sem açúcar, né? É esse que a gente gosta. É. Eu queria achar um... Se fosse grandão já que a gente tá comendo todos os dias. Esse aqui é maior. Mas pela proporção vale mais a pena. É. Mas não tem sem açúcar, né? Só com açúcar. Vou pegar um desse. Chili. Com carne. E... Feijão. Tá? R$2,00. Esse aqui a gente come com arepas ou com tortillas. É bem gostoso. O Rodrigo tá pegando um queijo ali pra nós. Não achamos mussarela. Tá quanto esse aí? R$1,97. Esse é maior. Esse deve ser R$3,74. Esse aqui. R$1,97. Esse é o suíço? Suíço. Tá. Vamos levar esse então. Vamos pegar uns huevitos. É... Jumbo isso aí? É. É o grande? Tá duro aí? Cuidado aí pra não quebrar. Vamos ver se também não estão quebrados os que estão aí, né? Ah, esse é bom. É do grande? Vamos ver se tá com quebrada. Ah, é grandão. Nossa, é grande, hein? Nenhum quebrado. Mas gordinho. Então... Vamos levar. E vamos aqui finalizar a nossa compra. Pegamos só o que deu. Faltam algumas coisinhas aí, né? Mas... É, não achamos fruto aqui. Engraçado, né? Coisa fresca. É, coisa fresca. O Selva Marte faltam algumas coisas, eu achei. Não gostei desse Selva Marte. Não deixa dormir. Não tem as coisas que a gente precisa. Deve ter algum outro mercado da região, né? É, provável. Não deve ser o principal. Chegamos. Rodrigo acabou de lavar a louça aqui pra mim. E a gente decidiu não lavar a roupa hoje, né amor? É, eu... Depois que a gente foi lá na máquina ver o tamanho delas... Aqui tem uma lavanderia aqui do lado do Walmart. Não é essa que a gente ia, mas... Elas são umas máquinas bem grandes. É. Assim, bem grande mesmo. Mas pensou, acho que dá pra juntar mais roupa, porque a gente não tá com falta de roupa. A gente tem roupa. É, ia ser mais pra aproveitar e lavar. Mas acho que dá pra juntar mais. E aí, numa maquinada só maior, a gente lava toda ela, né? Uhum. Economiza aí, né? Sim. Não é caro, mas dá pra otimizar, né? Então, acho que a gente vai lavar em outro lugar. Viu que tem bastante opção aqui, né? É bem fácil. Então, acho que não vamos ter problema mais pra frente pra fazer isso. E a gente vai sair aqui do Walmart. Já fizemos as compras. A gente não conseguiu tudo que a gente queria. Achei um pouco confuso esse Walmart. Não gostei muito dele, não. Falar a verdade. É... Não tinha muita opção. A gente não achou fruta, as verduras que a gente queria. É... Um molho de tomate também que eu queria. Não achamos. Várias coisinhas a gente deixou de comprar, porque não tinha. Então, agora a gente vai procurar um outro mercado aqui perto. Eu vi que tem. Dois. Um praticamente do lado do outro. Vamos ver se a gente acha uma banana aí pra gente comprar, né? Um moranguinho. Porque a gente precisa de frutas também, né? Isso aí. Bora lá. Outro mercado é cinco minutos daqui. Bem partinho. Na mesma avenida, praticamente. Aqui, ó. Tem uma plaquinha que não pode... Ó, aqui. Não overnight vehicle ou... Não pode dormir em veículo ou RV parking permitido. Não pode, então, dormir aqui nem em veículo dentro do carro, né? Nem no... No motorhome. Inclusive, você não pode nem ficar muito durante o dia. Não pode nem acampar. É, esse Walmart aí, gente, não é um... Um RV friendly. Ele não é amigo dos... Não, é um RV not friendly. É, não é friendly com a gente. Então, vamos... Tem outros lugares aqui na cidade que a gente pode parar aí, então a gente vai buscar eles. Ó, a gente tá chegando aqui na Target, também não pode. No overnight parking or camping. Também não pode. A cidade aqui não é... Amiga dos viajantes. Não. Não é. Mas a gente vai comprar, então ninguém pode proibir a gente de estacionar. É, a gente pode estacionar. Não pode ficar no carro fazendo campismo. Vamos ver se esse mercado tem as coisas que a gente quer, né, amor? É. É fruta, né? É tomate. Não é nada demais, né? Não. Pegar a cestinha. Esse mercado é igual ao Walmart, ó. Você entra na parte de roupas. Aí você vai passar pela parte de bijuterias. Parte de beleza. Perfumaria. Até chegar na comida que tá lá no fundo. Essa é uma estratégia de marketing, né, gente? Meu Deus. Mas é um mercado pra gente ir lá do outro lado, lá no fundo, pra acessar o mercado. A parte de mercado, que é o que realmente interessa pra nós, né? Vou pegar esse molho de tomate aqui. Tá R$1,69. Vou pegar esse aqui, que tá mais bonitinho, né? É essa ali mesmo? É essa aqui. Aqui eu compro da marca do Walmart. Como ela não tinha, essa é bem parecida. Bom, macarrão, nos levaram aqui. R$0,99, né? Parafuso. Parafuso. Um dólar. Quase meio que... Uma libra, né? Uma libra de macarrão. Tá bom, né? Tá bom. Vou pegar mais um... Na verdade, um mussarelo, que a gente não tinha achado lá. Tá R$2 esse pacotinho aqui. Tem duzentos e poucos gramas, né? Quanto? Duzentos e vinte e seis. Duzentos e vinte e seis gramas. Quase a do mercado aqui tem essa selfie. Duzentos e vinte e sessenta e sete. Muito bem. Aqui eles aceitam pagamento por aproximação, né? No Walmart não aceita. Tá. Acho que é só você pôr. Ah. Duz certo. Ah, muito bem. Duz certo. Tá ali, a Target. Aqui é um outro mercado de... Produtos frescos, né? Acredito que seja um mercado local aqui. Hortifruti, né? É, Farmers Market. Vamos lá, comprar nossas frutinhas. Agora sim, né? Tá difícil. Tá meio caro ali na Target, né? Tava por unidade... Quase um dólar, não? É. Não. Não. Trinta centavos de dólar a unidade. A unidade da banana. No Walmart a gente paga na Libra, cinquenta centavos. Então tá bem mais caro, né? Produtos orgânicos ali já. Bastante de produtos. Ah, que legal. Tem grãos aqui. Ó, você compra granel. Legal, né? Provavelmente você tá... Ah, não. Não precisa trazer o sacolinho. Você tem, ó. Ele já tem, ó. O saco. Café. Olha que legal. Vários tipos de café. Muito bom. Na verdade, aqui é só café, né? Você falou grãos, mas é tudo café, tá? É, só café, né? É verdade. E uma infinita variedade de café aí. Aqui a banana, ó, tá cinquenta e nove centavos a Libra. É, diferente do outro lá, que era por unidade trinta e nove, então... Bem melhor, né? Vamos pegar. Só tá meio verde, mas ela amadurece bem rápido a banana aqui, né? Essa aqui tá boa, né? Tá bom. Ó. Vamos levar. Gente, nosso moranguinho tá em promoção aqui, ó. Três por cinco dólares, amor! Tá compensando, né? A gente tá lendo assim, ainda... Nossa, será que é isso mesmo? É isso, né? Mas é, ó. O pacote é de uma Libra. Isso. Sailberries, é isso mesmo. Morango, sim. Três por cinco. Três por cinco da salva. Economize. Sete dólares. Porque quanto ele custa? Três e noventa e nove. Três e noventa e nove. Então vamos pegar três. Vamos pegar três. Aqui escolhemos três moranguinhos, muito bom. Vamos ver se tem mais alguma promoção? Bora. Vou pegar o tomate aqui, tá um e quarenta e nove a Libra. Tá bem bonito o tomate. Tem outras opções ali, mas são orgânicos um pouquinho mais caro. Tem ali do outro lado também. Eu vou levar desse aqui mesmo. Aqui sim, pessoal, ó. Os grãos. Vários grãos. Lentilha, né? Vários tipos. Feijão. Aqui tudo a granela. Legal. Rodrigo já tá indo ali pro caixa. E aí? Já encontrou um amigo? Um amigo. Oi. Oi. Não é um susto pro cachorro. Assustou. Olha, tem você aqui. Eita. Como é que você faz aqui? Esporte. Gente, gostei desse mercado. Bastante promoção entre frutas e verduras. O nome dele é Sprouts. Não sei como fala. Esse aqui, ó. Bem bom. Se tiver outros mercados desse aí, por outros estados, vou procurar, porque achei bem mais fresco do que no mercado. E agora vamos seguir. Vamos ver um ponto onde a gente vai dormir. A gente já viu uns pontos onde a gente pode dormir aqui. A gente vai só conferir se é bom ou ponto. Aproveitar que ainda tá de dia. A gente tem algumas coisas ainda que a gente quer fazer hoje. Não saiam daí. Mas como tá de dia ainda, a gente vai lá conferir se dá pra dormir mesmo. Como que é o esquema. Gente, essa cidade é muito bonitinha. A gente tá rodeada aqui de montanhas verdes. Mas tem uma ali. Ali a montanha, a ponta dela, cheia de neve. Olha ali, ó. Que legal. A gente tava vendo ela de longe lá. Chegando ainda. Antes de chegar no Granquele, a gente via essa montanha de longe. E agora a gente tá pertinho dela. Essa cidade deve ficar encantadora no inverno. Toda cheia de neve, né? É uma das que mais neva nos Estados Unidos, né? Aham. Ela é cercada das montanhas, então no inverno, a incidência de neve aqui é uma das mais altas dos Estados Unidos. E deve ficar maravilhosa essas ruas aqui, as construções cheias de neve em cima, né? Que tá maravilhoso. Muito fofo. Chegando aqui. Cracker Barrel. No Camping, no Autorizante Park. Acho que é pra cá. Tá cheio de motorhome aqui pra... No Camping, no Autorizante Park. Ah, nem não pode. Como será que pode? Ah, e por aqui. Essa é uma das redes que também nos disseram que pode parar o motorhome. Eles autorizam. Em algumas lojas, né? Cracker Barrel. É um restaurante. E aqui, em Flagstaff, tá marcado que pode parar. É, tem que diferenciar... Temos que diferenciar duas situações, né? Como a gente viu ali nas placas, tá sido no Camping. No Camping é você não acampar. Você colocar cadeira pra fora, fazer o acampamento. Agora, overnight, no overnight, você ia dormir dentro do seu carro. Então, por isso que tem carros aqui. Aparentemente, não tem problema. Tem um monte. A gente parou aqui num pedacinho escondidinho, né? Aham. Tá até bom aqui, né? Tem que ser discreto nesses lugares, né, gente? Agora, a gente viu lá no Walmart de Page, o pessoal com cadeira, mesa pra fora, né? O pessoal armando o Camping mesmo, né? Então, a gente... É um lugar que eles permitem, mas também tem que ter um pouco de noção, né? É, o que acontece aqui, tá bem evidente como é que são as coisas. Olha o tamanho das máquinas. É. São motorhomes grandes. Grandes. Sabe? Alguns são pequenos, mas outros são espaçosos, sabe? O cara ocupa duas... O nosso também ocuparia duas vagas ali. Mas eu vim aqui numa vaga que eu consigo colocar minha traseira meio que numa parte atrás, num canteirinho que tem, e tô ocupando uma vaga igual de carro. Poderiam ter feito o mesmo aqui, né? Porque tem outros aqui ocupando duas vagas. Bom, tem espaço, né? Mas acho que não vamos ter problema em ficar aqui, não. Não, não. Não é uma Erlander marca como um ponto tranquilo e seguro. Aham. Eu até vi uma torneirinha ali. Mas eu vou ver, né? Se tem água. A gente colocou hoje, né? É, acabamos colocando. Pessoal, a gente ia comer fora hoje. Mas a gente parou o carro aqui e tá meio complicado, assim. Tô meio disputada as vagas. A gente falou, não vamos sair, né? Tem um outback aqui do lado. E pra não comer lá, o que a gente vai fazer? O que aconteceu? Eu fui ver os preços no aplicativo. E aí eu fiz o cadastro no aplicativo. Eu ganhei uma daquelas cebolas grandes. Só de fazer o cadastro no aplicativo. E aí eu fui ver, tinha uma promoção pedindo pelo aplicativo pra retirada. Que é esse prato aqui com wings, que são aquelas asinhas de frango. Depois a gente mostra quando chegar. E tem a batata, aí você escolhe a batata que você quer. E ela tá por 19 dólares. Como eu ganhei a cebola, eu coloquei aqui no carrinho também. Só que eu tenho a opção, ao invés de pegar a cebola, ele me dá esse valor como crédito. A cebola, ela custa 11,99. Mas ele acabou me dando um desconto, ao invés de 11,99, ele me deu o desconto de 15,99. Então tudo com as taxas, porque tem gorjeta, né? Eles cobram gorjeta também, desse tipo de... Até na entrega. Até no delivery. Ficou 5,24. Mas tá bom ainda, hein? Muito bom, 5,24. Ficou esse prato que custa 19, gente. Nossa! No aplicativo da Outback. Eu gosto. Daqui a pouco a gente vai ter que ir lá com o carro, mas é aqui do lado. Então a gente não vai perder a vaga, né? É 180 metros. É, bem pertinho mesmo. Mas tem que ir com o carro, porque só tem essa opção aqui. Nossa, não dá pra ir buscar pé. É, então. Não tem a opção de retirar pé, né? Um picape a pé. Se eu tenho bicicleta, eu não posso ir buscar. Então, você tem que ter o carro. Pede até a marca, a cor do carro. Mas, enfim, ficou bom, né? Eu acho que deu certo. Vamos ver quando chegar. É, aí a gente mostra pra vocês. Gente, já estamos indo lá buscar a nossa comida. Vamos lá. Aqui já tá pronta. Olha isso. Já tá ficando lotado aqui. Tem um espacinho aqui. Mas aqui não tava. Aqui, ó, do lado não tava. Chegou ali, do lado também não tava. Isso aqui já tava. Vamos lá rapidinho, né, amor? Não quero perder a vaga. É aqui do lado. É, vai partir. Tem que ir com o carro. Absurdo isso, né? Se pudesse ir a pé. Gente, é muito perto mesmo. Até me arrependi. Podia ter vindo aqui perguntar, né? Apresentar no aplicativo se eles já não me davam. Olha isso. É do lado. Meu Deus. Quase o mesmo terreno, né? Ai, ai. Acho que é aí mesmo, doente. O site. É isso aí. E agora a gente tá aqui e a gente não sabe se a gente espera aqui no carro. Acho que a gente espera, né? Essa vaga é exclusiva pra isso, né? É, deve vir alguém aqui que não tem nada pra avisar. Aqui a gente chegou. Vamos cozinhar. É, eu vi que já tava completo lá no site. Então já tá pronto. Vou esperar um pouquinho. Se não é ninguém, eu vou lá. Como eles não vieram, eu fui lá ver. Já tá pronto aqui, gente. Aí. Tá aqui. Vamos lá comer. Em casa. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Agora vocês vão me comer perto. Eu vou gravar todo o trajeto. É, eu vou dar a volta aqui. Ah, você vai dar a volta, né? Então eu não vou gravar não, gente. Mas é muito do lado. É do lado. Nossa vaga tá aqui ainda. Então deu certo, gente. Ai. Ainda bem. Gente, olha. Não tem só vaga não. Tem carros aqui, ó. Ali todos os carros. Com a proteção solar. E a gente imagina que tem gente dentro. Esse aqui do lado a gente viu. Tem gente dentro. É um carro comum mesmo. Também tem a proteção solar. Ali tem um outro ali que também tá fechadinho. Ali é aquela vanzinha também, talvez. Mas é uma vanzinha de teto baixo. É um carro, né? Mas tem alguns carros, né? Infelizmente. É uma situação triste também, né? A gente já tinha até comentado em outro vídeo, né? Que outro dia a gente dormia no Walmart. E tinha bastante carros dormindo também, gente. Dormindo dentro. É bem triste ver essa situação, né? Não são só coisas boas. Infelizmente que a gente consegue trazer aqui pra vocês. Mas é o que a gente tá vendo. E a gente tem que trazer o que a gente tá vendo, né? É isso. Vamos lá comer, né? Que o cheirinho tá bom, hein, amor? Vou voltar com fome e esse cheiro aí do lado. Depois é que foi só dois minutos. Rapidinho. Mas o cheiro tá bem bom, gente. Tá mesmo. Vamos fechar aqui. Ah, vai fechar? Vamos pôr o blackout já, né? É, que a gente não sai mais, né? Aham. Aproveitar e deixar tudo vendadinho aqui. Vamos lá ver o que que tem aí. Aham. Primeiro pacote. Vou tirar aqui. Vieram alguns molhinhos, né? Molhos. Calhar. Ah. Isso aí a gente não precisa. Lavei a mão já pra gente. O que que tem aí? Uma manteiguinha. Manteiga? Ah. Pão australiano? Pão australiano do Outback. Nossa. Isso aí nem tava falando que vinha na... Meu Deus, aí uma marmita aí. É. Mais um, será? Isso aqui é a batata recheada. Ah. Aqui, ó. Aquela baked potato? Cadê o recheio da boca dele? Da baked? Ué. Viu uma batata sem nada? Deve tá dentro dela. Ah, tá. Ah, não. Ah, você vai colocar isso aí, ó. Eu vou colocar o recheio. Você que prepara. Ele só assa a batata. Eu sei que se vira. Nossa, é grande pra mim. Nossa. Tira esses daí pra não atrapalhar. Eu lembro que faz muito lixo, né? Gente, a gente produz muito lixo aqui. É, tem umas coisas... Eu vou ver uma embalagem grande. Uma embalagem grande. Devia ser mais... Ó, um... Wings. Wings. Ai, tem um molinho. Molho pras wings. Será que são hot? Não, eu pedi... Não muito. Ah, mas o pouco deles é muito nosso. Isso aqui é o salsão. Ah, que gostoso. Salsão? É um ápio. Ápio? É. A gente tá falando em outros idiomas. Muito bem. Gostei. Nossa janta aí por 25 reais. Acho que tá bom, né? E o dia vai ficando aqui. É. Vou comer agora, né, gente? É. Amanhã tem mais coisas. Amanhã tem mais. Boa noite. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.